Brasil e Uruguai dão mais um passo para a integração da América Latina. Os dois países inauguraram no final de semana o Parque Eólico de Artilheiros no Uruguai, uma parceria que vai garantir energia elétrica limpa e renovável para 80 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Parque Eólico de Artilheiros acompanhada pelo então presidente uruguaio José Mujica, que deixou o cargo no domingo. Eles visitaram alguns dos 31 aerogeradores, que vão produzir um total de 65 megawatts, o necessário para abastecer uma população de 80 mil pessoas. A usina é resultado de um acordo assinado entre o Brasil e o Uruguai em 2012. O valor do empreendimento superou 100 milhões de dólares, dos quais 23 milhões vieram de investimentos brasileiros. A usina é o primeiro investimento da Eletrobras integralmente no exterior e faz parte da estratégia da empresa de expansão dos negócios para fora do país. 50% da STE, companhia responsável pelo empreendimento, são da Eletrobras e os outros 50% são da UTE, a estatal de energia uruguaia. Já existe hoje uma interligação entre o Brasil e o Uruguai com uma capacidade de intercâmbio de 70 megawatts, que já foi usado no sentido Brasil fornecendo para o Uruguai, em certos momentos em que o Uruguai necessitou. E agora nós estamos ampliando essa interligação com a construção de uma linha de 500 mil volts entre Candiota, no sul do Brasil, com São Carlos, aqui na região metropolitana de Montevideo, que vai elevar essa capacidade de intercâmbio para cerca de 600 megawatts. Então, nós vamos ter muito mais capacidade de transportar excedentes de energia do Brasil para o Uruguai ou do Uruguai para o Brasil, o que vai ser muito bom para os dois países. Um sistema interligado de geração de energia, o que vai dar mais segurança para nossas populações e uma energia de melhor qualidade, mais barata. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico, José Mujica ressaltou a importância da integração das nações da América Latina. O presidente disse ter interesse de que o Brasil seja um país rico, para que possa comprar produtos uruguaios e alavancar o desenvolvimento do bloco. Marca uma linha do esforço de integração, poder fazer coisas juntas, os governos da região. Em clima de despedida, a presidenta Dilma agradeceu o apoio do presidente Mujica e destacou que os projetos na área energética vão fortalecer a integração e gerar empregos nos dois países. Ela prometeu continuar trabalhando pelo desenvolvimento da América Latina. É possível sim a integração e é possível com os dois lados ganhando, é possível com os dois lados se respeitando, gerando emprego, gerando absorção de tecnologia para ambos os países.